Amigos libertários, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a forma mais fácil de você ter sucesso na vida, ganhar dinheiro, ser feliz, que é você sendo egoísta. Infelizmente a gente foi criado, né? Que a gente não deve ser egoísta, que egoísmo é uma coisa errada e que a gente deve sempre pensar nos outros. Gente, isso é uma grande de uma baboseira. Você tem que pensar sempre em você mesmo, tá? Isso é um conhecimento que você aprende dentro da economia, você aprende observando a política. Então assim, não tem como fugir disso. A forma mais fácil de você ter sucesso na vida é você ser egoísta, tá? Então vamos lá. Vou explicar isso pra você porque isso é uma questão paradoxal e você vai entender o motivo nesse vídeo. Antes de começar eu vou pedir pra você estar conhecendo o nosso conteúdo exclusivo e vou colocar pra você um vídeo aqui do nosso canal do YouTube pra empresários que eu ensino, né? Como captar clientes, tá? Gastando pouco dinheiro ou zero dinheiro, tá? O vídeo ficou bem legal, vai estar aqui na descrição. E vou estar indicando outra coisa, que esse assunto de egoísmo eu trato bastante no meu quarto livro. Pra quem não conhece meus livros, vocês vão olhar lá. Chama Inovação Anarquista, o nome do livro. Vou deixar aqui na descrição pra você estar conhecendo, tá bom? Então vamos começar, pessoal? Vamos lá. Vamos analisar, tá? Por exemplo, a parte política. Pra você entender, né? Vou dar alguns exemplos aqui pra você entender melhor o que eu quero dizer com egoísmo. Vamos pegar aqui, né? Que você tem um presidente que teoricamente quer mudar o país, né? Transformar o país num lugar melhor, legal, tá? E aí pra isso ele entra dentro de um sistema corrupto. E a gente tá falando de vários personagens, tá bom? A gente tá falando de delegados, estamos falando de políticos, estamos falando de servidores, de comissionados, de todo mundo dentro dessa esfera, dessa lacrosfera estatal, né? Sempre surge alguém que faz parte desse negócio lá, né? E aí ele tá pensando no coletivo e ele acredita que ele é capaz de mudar o sistema, né? E aquele sistema vai ser melhor e ele vai ser mudado, né? De dentro pra fora. E aí a gente sabe, né? Que em seis mil anos de história isso nunca conheceu, nunca aconteceu. A gente sabe que o controle social e a escravidão estatal, ela foi apenas, né, ficou mais sofisticada. Ficou cada vez mais sofisticada. E aí eu te falo uma coisa, você faz parte de um sistema, ou seja, você é o estranho dentro daquele ninho. O que é mais fácil, gente? É mais fácil você mudar aquele sistema ou você ser absorvido por aquele sistema. Por isso que eu falo pra todos os meus amigos, né, que querem se envolver com política, que querem se envolver, sei lá, com coisas do Estado, eu falo, cara, isso aí é uma coisa que tem data de validade, tá? Porque assim, se você tem duas opções que vai acontecer com você, vai acontecer duas coisas. Opção número um, você vai chegar e em poucos meses você vai entender que é impossível mudar o sistema, você vai ver que a cabeça das pessoas, assim, o que você fala, dá a impressão que você tá falando grego, né? Ninguém entende o que você fala, né? Suas soluções para ter um sistema mais eficiente, para ter um mundo melhor, não entra na cabeça das pessoas, tá bom? Por qual motivo? Porque essas pessoas estão sendo egoístas. Porque todas as pessoas do planeta Terra, elas só pensam em si mesmo. Se você ainda não sacou isso, né, você ainda não entendeu como é que o mundo funciona. Então essa pessoa tá muito mais preocupada, né, em se beneficiar com esse sistema corrupto, do que mudar esse sistema e acabar, né, com aquilo que é melhor para ele mesmo. E a gente tem que pensar em relação a isso em todos os sentidos, em tudo que você vai fazer na sua vida. Então não adianta nada você entrar num sistema querendo mudar, né, um sistema que é bom, é bom de forma egoísta, para um número gigantesco de pessoas. É mais fácil essas pessoas, sei lá, tentarem te matar. É mais fácil você ser corrompido, né, as pessoas te comprarem. É mais fácil você ser expulso do sistema, né? Então assim, é uma completa perda de tempo e a gente tá vendo isso hoje, né? A gente vê hoje o nosso sistema de governo e a gente percebe que assim, você tenta mudar alguma coisa e você não consegue. Aí as mudanças propostas, elas vão ser colocadas em prática em 10 ou 20 anos, dizendo que a gente precisa de mudança agora. Agora, isso não vai acontecer, porque esse é um grande erro achar, né, que você consegue, né, promover o bem ou convencer um número muito grande de pessoas sem mudar a si mesmo. Legal, vamos lá. Meu nome é Roberto Pantoja, estou assistindo Investidor Anarquista, tá? E não esquece aí, gente, de curtir o canal, de compartilhar essa mensagem, ajuda bastante, né, é um conteúdo gratuito que eu tô dando pra vocês, tá bom? Agradeço de coração se você fizer isso por mim. Então vamos lá, gente, vamos pegar aqui. Quando você quiser crescer na vida, você quiser abrir um negócio, você quiser convencer seus funcionários, tudo que você quiser fazer, se você quiser vender um produto, vender um serviço, você sempre tem que pensar de forma egoísta. O que que aquilo vai ser bom pra aquela pessoa que tá comprando o produto? Eu vou dar um exemplo aqui pra você. Você vai chegar, né, você vai chegar no seu... na sua empresa, vai contratar alguém, e você vai na sua cabeça, né, do mundo lindo de unicórnios, você vai pensar, vai acreditar que a pessoa vai trabalhar com você porque ela quer, porque ela acha legal, que ela vai vestir a camisa. E tudo isso é extremamente utópico, né? Ninguém vai fazer isso. A pessoa tá pensando somente nela mesmo, e ela tá pensando como que ela consegue ali, né, sugar o máximo dentro daquele sistema, dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. E como é que você faz, né, pra você convencer essa pessoa a trabalhar pra você, a dar o melhor dela, é você simplesmente entendendo o que ela pensa dessa forma e entregando aquilo que ela quer, né? Ou seja, como que de forma egoísta eu posso convencer o meu funcionário, né, o egoísmo do meu funcionário a ele poder, né, dar o melhor resultado pra mim dentro do negócio? Como é que eu faço pra ele vestir a camisa? Eu, inclusive, criei uma metodologia sobre isso que eu vou palestrar no Epicentro, o evento do Ricardo Jordão, somente sobre isso. Né, que é o quê, pessoal? Por exemplo, você vê, né, a nossa metodologia é baseada em realização de sonhos. Então eu vou descobrir qual que é o sonho do meu funcionário, o que que ele quer realizar, né, o egoísmo dele, o que que ele quer alcançar, e eu vou ajudar ele a alcançar isso, né, com o salário que eu pago pra ele. Então, dessa forma, eu tô agindo de forma egoísta, né, pensando exatamente no que ele quer, com benefício pra mim. Entendeu? Então, assim, nós dois estamos sendo egoístas, e aí eu tô entendendo o egoísmo do meu cliente, do meu funcionário, pra trazer benefício pra todos. Legal? Pra vender um produto, a mesma coisa, né? Vou dar um exemplo, né, pra quem é picareta? Pra quem é picareta? O cara pega, né, ele entende ali os gatilhos, ele entende quais são as maiores dores humanas, né, uma delas, e uma das principais, é a ganância. Então ele trabalha a ganância daquele cliente, pra poder tá vendendo um sonho. Legal. Mas se você é um cara honesto, você pode usar essa ganância pra entregar um produto de qualidade. Então você vai pegar ali o egoísmo daquela pessoa, aquela pessoa tem um sonho ali de ser rica, de ter um carrão, alguma coisa, e você realmente vai ajudar ela a alcançar esse objetivo, se você for honesto, né? Então, assim, aí vamos lá, gente, por que eu tô falando isso, né, de egoísmo? Porque você tem que pensar em você, né? E o que é você, gente? O você, se você tem um conhecimento econômico, e até mesmo um teológico, o você não é somente você, também é você e a sua família, né? Por isso que eles falam que a economia, a base da economia é a família. Inclusive tem uma teoria econômica que ganhou um prêmio Nobel, que ele fala, eu já falei isso várias vezes aqui no canal, que ele fala que você vai tratar o seu dinheiro, você vai doar o seu dinheiro pro seu filho de uma forma completamente diferente de como você doaria esse dinheiro pra uma pessoa estranha, né? Ou seja, eu estou disposto a dar 100 mil reais pro meu filho, né, 100, 1 quilo de ouro pro meu filho, mas eu não estou disposto a pegar essa mesma quantia e dar pra um estranho, né? Eu poderia, sei lá, dar mil reais, poderia dar uma barrinha de ouro pra um estranho, mas eu não faria isso, né? Mas pro meu filho, eu não vejo nenhum problema em fazer isso. Então existe esse egoísmo natural, né? E aí você pode falar, sei lá, parte de sobrevivência, do que for, né? Mas eu acho que, inclusive, isso tem a ver com uma forma teológica que se eu me preocupo comigo e com a minha família e o meu foco for esse e não no resto do mundo, naturalmente eu vou trazer, né, um mundo melhor pra todas as outras pessoas. Porque aquilo que me rodeia, né, ou seja, aquilo que eu estou fazendo de bom pra minha família e pra mim mesmo, isso vai refletir positivamente pro resto do mundo. E no momento que eu quero, né, fazer mudanças coletivas, mudanças pras outras pessoas, isso acaba trazendo anomalias econômicas que geram anomalias sociais. A gente vê isso acontecer o tempo todo com o Banco Central, com políticos, né, com ONGs, né, você vê o tempo todo eles se corrompendo porque eles não têm uma visão egoísta das coisas. E aí vamos lá, vamos entrar aqui pra parte final que eu acredito que é a parte mais importante. Vamos lá, gente, quando você é egoísta, vou dar um exemplo aqui pra vocês entenderem. Eu vou abrir um negócio no Brasil, tá? Se eu sou um cara que estou pensando no bem coletivo, eu vou abrir um negócio, tá, que seja melhor para os outros. Vamos pensar dessa forma. Vamos pensar assim, cara, vou criar um negócio inovador. Um negócio que vai, sei lá, ajudar milhares de pessoas, né, na minha cabeça. Isso é na minha cabeça, na cabeça do cara que não entende nada de negócio, tá? Agora, se você é um cara, né, egoísta, você fala, cara, vamos lá, o Brasil é um país que pra você trabalhar com produto é extremamente difícil porque o imposto bem de consumo é altíssimo, a minha margem é muito pequena, né, então pra que eu vou fazer isso pro Brasil? Eu não vou fazer, eu vou fazer algo melhor pra mim. Então eu vou trabalhar, por exemplo, com serviços. Serviço tem uma margem muito maior, né, eu posso entregar mais valor, ganhar mais dinheiro, tem uma série de benefícios para mim, né, entendeu? Outro exemplo aqui pra você, né, então se você pensar dessa forma, né, isso ajuda o mundo muito mais. Outro exemplo aqui pra você, viajar, né, morar em outro país, tá? Teoricamente, eu deveria ser um patriota, um nacionalista, e eu vou mudar o meu país pra melhor. Só que se eu for egoísta, não, cara, eu não vou pensar dessa forma, eu vou simplesmente morar num país que vai ter mais qualidade de vida pra mim e pros meus filhos. E dessa forma, a minha vida vai ser melhor e provavelmente eu vou contribuir mais com as pessoas ao meu redor. Então, sempre que você pensa de forma egoísta, todas as pessoas vão ganhar com isso, tá? Existem várias teorias econômicas comprovando isso. Então, a mensagem desse vídeo é que você sempre seja egoísta, você sempre pense em você mesmo, naquilo que é melhor pra você. E eu tô falando, claro, né, gente, agregando valor na vida das pessoas, sem picaretagem, sem golpe, né, eu tô falando de empresários, de pessoas honestas, eu tô falando de golpe aqui, né, pelo amor de Deus. Então, essa é a lógica. E aí, pra quem ficou aqui até o final, né, eu vou estar oferecendo aqui, ó, a gente criou um curso, tá, um curso que eu digo que é no-brainer, né, é extremamente acessível, é ridiculamente acessível, tá, esse curso que a gente criou. E aí, tem uma novidade, esse curso que a gente vendeu, cara, acho que mais de 100 cursos desse aqui, tá bom? E aí, eu tenho uma novidade agora, que é uma versão 2.0, que esse curso agora, eu vou deixar aqui na descrição pra você, ele vai ter, eu vou pegar um módulo inteiro da minha escola, inteiro, e vou colocar junto com essa promoção no-brainer, né? Ou seja, você não vai, né, esse curso aqui era um vídeo, tá, eu gravei um vídeo explicando, né, como abrir um negócio, como montar um negócio, como iniciar um negócio, tá? Esse vídeo tem mais ou menos uma hora, tá, uma aula, uma aula magna que eu dei, legal, e agora eu vou colocar um módulo inteiro da escola de como abrir um negócio. Então, é um curso completo, tá, a gente tá falando aí com dezenas de aulas, com preço totalmente no-brainer, então você vai gostar bastante disso aqui, e você que já tem esse curso, que eu sei que muita gente tá vendo esse vídeo, já tem ele, tá, você acaba de ganhar tudo isso de graça. É isso aí, pessoal, até mais! Tchau, tchau!